E hoje eu vou estar ensinando a vocês a como desenhar o Groot Do zero a então, fique no vídeo e bora desenhar Pessoal, tudo bem com vocês? Ken, fala aqui é o Chico Pessoal, eu vou ensinar a vocês no início aqui Então eu vou tentar fazer o máximo possível sem cortes E eu vou te explicando passo a passo, literalmente, como se fosse um tutorial aqui De como desenhar o Groot Primeiramente, vamos fazer dois círculos aqui Esses dois círculos vão ser referentes ao tamanho que você quiser do Groot Esses dois círculos vão ter o mesmo tamanho Faça um embaixo do outro Um vai ser para a cabeça, o outro a medida do corpo dele É, eu posso vir aqui e já demarcando a medida do corpo dele, certo? Ó Venha se orienta aqui Pelo próprio formato do círculo Dá uma Uma afinada aqui na parte de cima Como se você fosse fazer um ovo, uma pirâmide, né? E leva até o outro círculo ali Você vem e fecha ele aqui, ó Ele vai lembrar um pouco aquelas balas Fini, né? Aí você vai vir e vai fazer um outro objeto desse aqui Um outro formato, vamos poder dizer assim, geométrico Desse aqui embaixo Aqui embaixo, né? Dentro desse aqui Assim Não tem problema, dá uma errada Depois a gente corrige quando for fazer a arte final Então aqui você já tem, ó Os braços E aonde vai entrar a perna aqui Do nosso personagem Beleza? Tá feito o corpo A gente agora vem pra cabeça dele A cabeça dele aqui, ó Posso pegar esse círculo Já logo de cara aqui, ó Dá uma cortada aqui em cima Aí eu só venho E vou moldando esse círculo aqui, ó Pro formato do rosto dele, né? Um pouco quadrado na lateral Eu posso fazer mais redondo aqui, né? Um ponto mais redondinho a cara dele Mas Vamos dizer assim Fofo O personagem vai ficando, né? Mais simpático Posso dizer Feito isso aqui Demarco aqui Os olhos E a boca Vou demarcar a boca dele aqui Boquinha pra cima Mostrando que ele tá feliz Posso colocar os olhos aqui Vou fazer uns olhos bem grandes São dois círculos O espaço de um olho pro outro Você pode calcular mais ou menos Como se coubesse um outro olho aqui, ó Imagina que É... No meio Há outro olho Esse é o espaço De um olho pro outro Beleza? Feito isso aqui Eu vou demarcar mais ou menos Onde vai entrar o brilho aqui dos olhos dele, né? Faz parte aqui pra Dar essa sensação Essa sensação de vida no personagem Como se realmente o olho dele tivesse uma vida ali, né? Um brilho, uma luz vindo direto ali Não sei direito explicar aqui pra vocês Referente a esse brilho no olho do personagem Mas, enfim É... Feito isso aqui Você vai vir e vai começar a fazer os detalhes do personagem Porque praticamente o personagem tá montado Você só vai vir agora E vai começar A definir ele Então a gente pode começar a definir aqui pela cabeça Então eu posso vir colocando aqueles detalhinhos aqui, ó Da... Da cabeça dele Que é tipo como se fosse um tronco, né? Partido Então só ele fazer como se fosse um quadradinho, ó Fica meio A critério do seu Criar como você vai querer fazer ele Ó, eu posso colocar um Talvez um galinho aqui Uma folhinha assim Talvez fique interessante Fazer uns detalhes aqui Como se tivesse rachado Essa madeira Aí a gente vem pro corpo dele aqui E eu vou fazendo esses detalhinhos como se fosse uma madeira Lembrando que esse personagem aqui é uma forma simplificada A gente pode estar fazendo ele A gente pode estar fazendo ele mais detalhado um pouco Vou estar deixando no card aqui fixado Um outro vídeo que eu estou fazendo ele Ele é numa pegada speed draw Onde eu estou fazendo ele rápido Eu não tenho explicação De como você fazer o personagem Mas eu faço ele mais detalhado Um pouco mais realista, né? Ele não chega a ser realista Ele fica mais no estilo mesmo no comics, né? Esse aqui ele está mais para um cartoon Os bolsos estão prontos, né? O nosso personagem Aqui agora eu vou estar fazendo uma arte final nele Vou estar fazendo uma coloração Vou fazer uma pintura com marcadores próprios para pintura No estilo Copic, né? Se você tiver interesse de conhecer mais sobre esses marcadores Vou estar deixando na descrição do vídeo Vou estar deixando um link para o site da Amazon Um site que é extremamente confiável Se você tiver um interesse Você pode estar fazendo a sua compra E ele vai estar chegando de forma totalmente segura Na sua casa, ok? Se você tiver dificuldades para utilizar esses marcadores Fique tranquilo Eu tenho um vídeo aqui no canal Onde eu ensino você a usar esses marcadores As vantagens e as desvantagens de ter esses marcadores Vou estar deixando o link do vídeo No comentário fixado Então, se você tiver um interesse Dá uma olhadinha lá Bom, estamos chegando ao final de mais um desenho Aqui eu estou fazendo simplesmente só a arte final dele Com uma caneta Contornando este personagem Para que a gente defina os traços Que a gente fez anteriormente no esboço E pessoal, eu peço para você que se inscreva no canal Ative o sininho Para que você fique ciente Por dentro dos nossos vídeos Que a gente vai estar trazendo aqui no canal E esse canal de desenho Onde eu vou estar passando para você Vários cursos, várias técnicas Totalmente gratuito Não custa nada você dar aquela forcinha para a gente Se inscrever Comentar E compartilhar com os seus colegas Beleza? Eu agradeço a todos Agradeço quem já é inscrito no canal Eu agradeço muito a todos E se vocês puderem Deixem no comentário aí Eu desenho O nosso vídeo de hoje Foi isso pessoal Um abração do Shiro Falou E não esqueça de conferir os outros vídeos E não esqueça de conferir os outros vídeos